As marcas de sangue ainda estão na rua, onde Reginaldo Bezerra Caetano, de 45 anos, foi encontrado pela polícia. A vítima tinha lesões na cabeça. Há poucos metros de onde o corpo estava, os agentes acharam um pedaço de madeira usado no crime, que aconteceu no Setor Sul, primeira etapa em Anápolis. De acordo com as investigações, foram dois enteados da vítima que cometeram o assassinato. Segundo testemunhas, os suspeitos estariam defendendo a mãe, que era vítima constante de agressões do companheiro. Inconformados, eles pegaram um pedaço de madeira e deram vários golpes no padrasto. Foram os vizinhos quem chamaram a polícia. O SAMU também chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local, o Reginaldo já estava morto. Através de entrevistas com os vizinhos, nós passamos a saber que o Reginaldo agredia a então companheira, de nome Sílvia. Eles falam que o Reginaldo era usuário de drogas e comumente ele discutia e chegava às vias de fato com Sílvia. E ontem, no acesso de fúria, foi repelido pelos filhos da Sílvia, que acabaram matando o Apauladas. Ainda segundo a polícia, os suspeitos fugiram em uma moto. A mãe também não foi encontrada. A gente aguarda, inclusive, que esses indivíduos se apresentem hoje na sede da Delegacia de Homicídios aqui em Anápolis, para que o caso seja esclarecido o mais rápido possível. Caso eles não apareçam, eles são considerados então fragidos? Caso não apareçam, certamente será representada pela prisão de todos eles e eles passarão a ser considerados foragidos.